Música Voltamos a interromper a nossa programação para irmos mais uma vez ao Palácio do Itamaraty para acompanharmos a chegada de mais um chefe de Estado que participa da conferência da CPLP a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa vemos aí a chegada de José Mário Vaz, presidente da Guiné-Bissau ele passa pelo corredor formado por homens do grupamento do Dragões da Independência e vai ser recebido já no interior do Palácio do Itamaraty pelo presidente Michel Temer acompanhamos então a chegada de José Mário Vaz, presidente da Guiné-Bissau ao Palácio do Itamaraty onde será realizada a conferência, a 11ª conferência dos países membros da CPLP José Mário Vaz é recebido neste momento pelo presidente brasileiro Michel Temer eles se cumprimentam o presidente Michel Temer agora, os dois param lado a lado para uma foto presidente da Guiné-Bissau cumprimenta agora outros integrantes da Delegação Brasileira a Guiné-Bissau depende da agricultura e da pesca o que representa cerca de 62% do PIB do país a Guiné-Bissau é o sexto maior produtor de castanha de caju além disso, o país também exporta peixe e mariscos também amendoim e semente de palma o arroz é o cereal mais produzido e também uma comida típica da Guiné-Bissau além disso, o turismo vem crescendo na região em 2015, a economia somou pouco mais de 1 bilhão de dólares o comércio entre Brasil e Guiné-Bissau movimentou no ano passado quase 3 milhões e meio de dólares acompanhamos aí a chegada então de mais um representante de um país do Timor-Leste Taur Rusk, presidente do Timor-Leste país que fica na Ásia, teve colonização portuguesa e faz parte da CPLP, a comunidade dos países de língua portuguesa ele cruza então pelo tapete vermelho sob a escolta dos dragões da independência e neste momento é recebido já no interior do palácio do Itamaraty pelo presidente Michel Temer os dois se cumprimentam param para uma rápida foto o presidente Itaúr Malan Rusk do Timor-Leste cumprimenta outros integrantes da delegação brasileira e segue então para uma sala reservada do palácio do Itamaraty onde juntamente com outros representantes e chefes de estado dos países da comunidade de países de língua portuguesa CPLP vão aguardar o início da 11ª conferência dessa comunidade Estamos acompanhando então a chegada ao palácio do Itamaraty de Itaúr Malan Rusk presidente do Timor-Leste pequeno país na Ásia que teve colonização portuguesa Itaúr Malan Ruak presidente do Timor-Leste segue então agora para uma sala reservada no palácio do Itamaraty Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações da 11ª conferência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa CPLP Voltamos a qualquer momento então com outras informações Continue com a gente NBR A TV do Governo Federal Música 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 Legenda Adriana Zanotto